Se é impossível que essa fé de jogar trâns Se é impossível que essa fé de jogar trâns Nós nunca pensamos quando tudo começou Quando a fechado o tempo de glória É claro, é claro, é claro Que isso não sempre foi fácil de trabalhar Todos juntos, sem trébuchar E a luz vem desfois Como l'on s'est découragé E a luz vem desfois E a luz vem desfois A partir de hoje De s'en aller À l'île du Prince Édouard Millions souvenirs E millions sourires L'héritage Que laisse la chanson E a luz vem desfois E a luz vem desfois E a luz E a luz Sainte Marie Sainte Marie Sainte Marie Jusqu'aux portes Du vieux Québec Enfrent un chemin Qui traverse le pays De todos os lugares Visita E a luz É hora de se arranger A pedir Dizem A luz De todos Rassemblados A partir de hoje Que les rues Se sont remplis Rapplis Des jeunes Qui chanteront L'amitié Liberté Père En rêvant Un jour De s'en aller À l'île du Prince Édouard A lir de pras e vó